Os três amiguinhos da estrela é a Diva, a Vicky e a Lia. Para com isso que você tem vergonha. Como que você vai desbobando dessa? Tem um programa infantil aqui, viu? Mas a cabeça é sabado. É, gracinha. Essa daqui é a Lia, a Diva e a Vicky não são lindas? Maravilhosas, né? Olha a barba, gente, que maravilhosa. Só pode ser da... de quais os melhores brinquedos do Brasil. Mas agora, gente...